Este ano, a campanha de Natal do Colégio Vital Brasil vai arrecadar brinquedos novos ou usados em bom estado para a Casa Bom Caminho. Atualmente, a Casa Bom Caminho vem oferecendo para 450 crianças carentes programas de educação moral, educação social e cidadania. Contamos com vocês para deixar o Natal das Crianças Bom Caminho ainda mais feliz. Obrigado.